Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Daiane Curte e hoje eu trouxe um vídeo de diário da gravidez do primeiro trimestre. E quero dizer pra vocês que eu ainda vou fazer um vídeo contando sobre como eu descobri a gravidez, como foi o processo de tentar, o que a gente fez e etc. Mas hoje eu só vou falar sobre o que senti e o que vivi no primeiro trimestre. Vou ser bem sucinta, pois não quero um vídeo longo e provavelmente os diários de gravidez aqui vão ser assim. Eu não gravei ceninhas do período porque ando bem atarefada, focada nas principais coisas. Eu estou trabalhando, mantendo cuidados com a casa, tentando me cuidar ao máximo. Então, eu estou fazendo atividade física, estou nadando, então minha rotina está bem puxadinha. Eu pretendo ir até o final fazendo atividade física pra facilitar no que puder, né? E tem muitos planos, muita coisa legal pra compartilhar com vocês sobre esse momento. E, gente, a minha gravidez está sendo diferente de tudo que eu ouvi a vida inteira, de tudo que as pessoas ficam falando pra mim. As pessoas que já tiveram filhos, elas tendem a compartilhar coisas com a gente, dizer o que vai acontecer, quando. Ah, nos primeiros três meses você vai enjoar muito, você vai ficar sem ânimo pra nada, você não vai comer e tal, vai engordar. E está sendo tudo diferente. No primeiro mês, né, depois do que eu descobri, eu descobri em dezembro, e já tinha quase quatro semanas. Então, assim, o segundo mês de gestação começou depois disso, né? E aí o primeiro mês depois da descoberta foi um mês bem exaustivo. Eu estava de férias e foram as piores férias da minha vida. Eu estava bem feliz, né, porque eu descobri a gravidez, mas eu fiquei bem triste porque eu estava sem ânimo pra nada. A minha sobrinha veio pra minha casa e eu fiquei totalmente sem ânimo pra poder fazer as coisas com ela, né? Mas, assim, eu me esforcei, acolhi, fiz as coisas. O máximo que eu conseguia todos os dias era levantar, fazer o café da manhã, fazer o almoço e o lanche. E o resto do dia eu passava deitada, sabe? Eu fazia uma coisa, deitava. Fazia outra coisa, deitava. Aí levantava, fazia alguma coisa com as crianças, deitava. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma filhada que requer bastante atenção. Inclusive, eu estava aqui gravando e ela veio aqui. Só que a gente não está podendo receber ninguém em casa nesse momento. Meu marido está doente. E aí, são duas crianças que eu amo muito e que demandam bastante de mim quando estão comigo. Eu gosto de dar atenção às crianças quando estão comigo. Então, foi bem puxado. Mês de janeiro, meu mês de férias. Eu não consegui acordar cedo, senti bastante dor de cabeça, uma intolerância assim. Eu não queria ver muita gente, não queria ficar em lugares com muitas pessoas. Então, eu fiquei praticamente o mês de janeiro todo em casa. E não senti enjoo. Não senti enjoo nenhum no primeiro trimestre. Não senti nada de enjoo. Não vomitei nenhuma vez por conta da gestação. E foi isso, né? Também sobre tontura. Eu senti tontura há alguns dias. Tontura bem leve. Mas uma tontura adivinda de uma dor de cabeça chata que me fazia querer ficar deitada. Então, assim, não senti tontura, mas senti náuseas, né? Senti essa enxaqueca bem chata. E engordei, gente. Não, eu não engordei. Inclusive, até o segundo mês, não, até o terceiro mês eu ainda estava perdendo peso. Em dezembro eu estava com 76 quilos e eu cheguei a 71 quilos. E agora eu estou com 72 e 800. Ou seja, depois eu... Agora que eu comecei a engordar. Mas aí isso fica para o próximo diário, né? Então, no primeiro trimestre eu só perdi peso. Mas, assim, eu não estava vomitando nem passando mal. Foi uma coisa natural. Em dezembro eu tinha acabado de refazer meu plano alimentar, de ajustar com a Nutri. Porque eu queria engravidar. Então, dia 12 de dezembro foi meu último dia com a Nutri. E eu descobri a gravidez no dia 15. E aí eu segui certinho o plano, né? Comi direitinho. Fiz tudo que ela recomendou. E aí eu perdi peso. E meus médicos e o obstetra também, a Nutri, disseram que é super normal. Já que eu estava ajustando minha alimentação. E o bebezinho ainda estava bem pequenininho. Então, não tinha peso de neném. Só de mim mesma. Então, ela perdendo meu próprio peso. Então, não engordei nada. Não tive enjoo. Senti fome normalmente, né? Como sempre. Porque a minha alimentação, ela é bem regrada. Eu faço acompanhamento com a Nutri. Ela me acompanha online. E eu vou às consultas, né? Eu vou deixar aqui bem o arroba da minha Nutri aqui embaixo. É a Thais Ares. Ela é maravilhosa. Ela tem um Instagram que dá muitas dicas. Ela faz atendimento online também. Tá? Então, quem precisa de Nutri, ó. Maravilhosa. Não é aquela Nutri chata que fica inventando dietas malucas. Ela te ensina a comer o que você precisa. E fazendo o que você precisa. E funciona, gente. Funciona muito. Foi isso. Comi normalmente. Segui minha dietinha. Não tive enjoo. Não me irritei com nenhuma comida. Não tive desejos no primeiro trimestre. Não tive nenhum desejo. Só algumas vezes eu senti vontade, assim, de comer um açaí. Nada loucamente, sabe? Porque eu não costumo comer muitos doces. Então, comer doces já pode ser considerado um desejo pra mim. Porque não é algo que eu tenho o hábito. E tive um dia também vontade de comer empadão. Mas só que é assim. O Guilherme compra o negócio. Eu como um pouquinho e pronto. Sabe? Não é uma coisa que eu vejo as pessoas falando de desejo. Que a pessoa pega o negócio e come, 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 come incansavelmente. Comigo não tá sendo assim. Então, no primeiro trimestre, eu não tive desejo de nada. Né? Foi bem tranquilo. E eu esperava ter desejo. Mas não tive. Algo que eu senti no primeiro trimestre, bem no finalzinho, foi um pouco de medo. Porque o obstetra não autorizou que eu falasse pras pessoas que eu estava grávida. E disse que eu tinha que esperar até a 12ª semana. E aí a médica falou que tinha possibilidade de perda. Coisa que eles falam para todos. Mas eu achei que ela estava falando algo mais específico pra mim. Então eu fiquei bem com medo. Fiquei triste, né? Eu falava com Deus. Falei, Deus, não acredito que você vai deixar isso acontecer, né? Tanta luta, tanta coisa aconteceu pra perder. Não, 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 não. Então eu fiquei com um pouco de medo em alguns dias. Até chorei. E por isso criei um diário que a qualquer hora eu posso compartilhar com vocês. Tem um diário que eu escrevo várias coisas pro bebezinho. Escrevo pra Deus. Escrevo coisas que estou sentindo durante a gravidez. E há uma coisa que surgiu também no finalzinho do primeiro trimestre. Que foi dor nas costas, gente. Uma dor horrível no ciático. Que pegava parte da coxa da perna direita. E os médicos disseram que era normal. E eu não aceitei essa normalidade. Porque não é possível que todo o meu esforço de alimentação saudável, de atividade física da vida inteira, não tenha efeito. Então eu fui, iniciei a hidroginástica. E nesse período que eu estava com essa dor, eu fui todos os dias. Fui, às vezes, duas vezes ao dia. E fiz uma sessão de massagem com uma terapeuta e passou. Daí pra frente eu não parei mais de me exercitar. Segui direitinho. Mesmo que eu não fosse pra todas as atividades físicas que eu tenho programadas, pelo menos uma eu ia. Ou pelo menos no dia eu fazia uma caminhada. Que é algo que eu estou cumprindo até hoje. Nem um dia eu fico estagnada. Hoje foi um dia que eu fiquei em casa o dia todo. Mas assim, eu fiz outras coisas. Eu arrumei a casa, dei faxina. Então eu nunca fico paradona. Porque isso realmente me faz muito mal. A última coisa que eu vou falar, e se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo, tá? Que a gente vai conversando e respondendo depois. Quando esse vídeo já estiver no canal. Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu já procurei um hidratante e um óleo. Pra poder hidratar a minha pele. Porque eu sempre li sobre gestação e eu vi que é importante você já ter uma pele com costume de hidratação. Quando você engravidar. Porque isso ajuda na elasticidade da pele. A minha pele, ela já aparenta ser uma pele com um pouquinho de oleosidade e bem elástica. Eu sempre fiz atividade física, balé. Então eu sou uma pessoa flexível. E a minha pele é um pouquinho oleosa e eu acredito que isso ajude naquele esticar da pele. E aí eu já procurei esses produtos. Procurei vários, mas aí os que eu mais gostei foram os que eu comprei, né? E isso eu vou mostrar com mais detalhes no segundo vídeo. Que é o segundo diário, no caso. E aí eu estou usando esses produtos todos os dias. Tem um dia ou outro que eu não uso, mas é muito raro. Geralmente eu tomo banho da noite e já passo o hidratante. E logo após eu passo esse óleo. E está sendo muito bom até agora a minha pele, né? Ela está tudo bem. E eu não estou muito ligada nisso de estria e tal. Porque eu sei que se acontecer é porque é tendência da pele. Porque o que eu posso fazer para pedir cuidados eu estou fazendo, né? E assim, a minha família não tem tendência, né? Minha mãe não tem estrias, não tem nada disso. E é isso. Mas eu estou tranquila. Estou fazendo a minha parte. E o que acontecer, gente? Amém! E está tudo bem. Marcas de amor. E era isso que eu queria. Sempre foi o meu maior sonho. É gerar um bebezinho. Inclusive, não estou desesperada para saber o sexo porque eu quero um bebezinho, sabe? Não importa se vai ser dessa vez menina ou menino. Eu só quero um bebezinho para elegrar a casa, para eu me dedicar, né? Para eu ensinar no caminho que o caminho é Jesus. E se você não sabe ainda, é esse o caminho. Procure. E não vai se arrepender. Tá bom, gente? Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem aqui nos comentários dúvidas, dicas, coisas que vocês têm para compartilhar. Tá bom? Bebam bastante água. Se você é gestante, beba bastante água. Vale muito a pena. Quando eu não bebo água, eu sinto muita diferença no meu corpo. Eu sinto... Eu fico com prisão de ventre. Inclusive, no início da gestação, foi uma coisa que eu senti muito também. Foi prisão de ventre. Inchaço. Assim, no intestino. E eu fui regulando tudo com a minha nutre. E no final deu tudo certo. Hoje, meu intestino está funcionando super bem. E bastante xixi também que eu faço. Todas as noites. Levanto umas quatro vezes, cinco vezes por noite para fazer xixi. E isso é normal, né? A gente sabe que grávida faz bastante xixi. Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Eu agradeço vocês por terem ficado até o final. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.